Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um episódio de sobrevivência e hoje eu vou lá para a intercísima e vamos sacar isso da elitra, tá? Além de explorar, é claro, é o que eu passei com esse vídeo também pela ceia, tá? Porque o meu action quer ficar ficando algum problema em relação com Minecraft, tá? Porque eu volto a gravar com o preps, tá? Que é um sapetez que não comece o santo para gravar, tá? Mas eu fiquei que de qualquer maneira eu vou ficar a gravar com o preps Bom Então eu vou seguir lá de volta lá para O portal com o fim, tá? Super porca fechada, beleza Esse só vai ser outro episódio de exploração, mas eu prometo que os próximos vocês recorrem um pouco para as construções, tá? Porque vocês que eu perdi, abandonei poucas construções para aqui com o mapa, tá? E pode acontecer a qualquer momento se eu queixar o mapa para cá load, tá? Bom galera, segue aqui, só que aqui eu consigo comer Mas se falta só vou levar essas carnes mesmo Mas se falta só vou levar essas carnes mesmo Porque se eu só mato ela Porque se eu só mato ela Ai se é tipo, chocar muito com o outro Precisa reaproveito Partiu lá galera, enter-se Sabe por que que eu tente matar uns entermans? E vocês E vocês só sabem o que eu tentei fazer Eu tentei captar enter-se Eu tentei captar enter-se Eu tentei captar enter-se Eu tentei captar por aqui assim Eu tentei captar por aqui assim O portal para a inter-seite Acho que tá pra lá Acho que tá pra lá Não, cague, cague Se eu só tivesse classifico aí Um massacre Essa porra Teria até pecar O ovo pro dragão O ovo pro dragão O que eu tentei? Eu vou fazer uma pausa aqui Pra eu pegar aqui O ovo é demais Ai Deus Pff Uma interpil Bom, creio já se acabou O resto eu pego para o cliente Eu que decidi fazer esse episódio Mas com o Facebook, porque eu estava querendo fazer vídeos com o Facebook mesmo aqui no canal galera Então bora lá Olha com o zender mas estão Não fiz nada para você Mas vou fazer aqui umas picaretas E vou só processando com essas madeiras que eu irei precisar aqui para fazer umas pontes Bom, galera, vou pegar aqui só uns blocos, cara Vou aumentar aqui os dedos aqui porque assim eu só vou cair isso um pouco A cara não fez nenhuma intercite Tem uma lá, gente, ótima É aquela lá que eu vou primeiro, tá? Eu juro por Deus que a cara lá vai ser a primeira Mas o que eu espero é que tenha a Elycra Porque se tiver a Elycra, você é sempre a gente, tá? Eu vou passar uma ponta a cara lá porque vocês só sabem como eu sou Bom, cá que é interciteio Aquele canto que eu estou com a canto porque é o único que eu tenho Aí eu vou ter que comer essas carnes de zumbi mesmo E aí eu vou ter que comer essa carnes de zumbi mesmo E aí eu vou ter que comer essa carnes de zumbi mesmo Sem querer eu ser a minha última interciteio E aí eu vou ter que comer essa carnes de zumbi mesmo E aí eu vou ter que comer essa carnes de zumbi mesmo E aí eu vou ter que comer essa carnes de zumbi mesmo E aí eu vou ter que comer essa carnes de zumbi mesmo E aí eu vou ter que comer essa carnes de zumbi mesmo E aí eu vou ter que comer essa carnes de zumbi mesmo E aí eu vou ter que comer essa carnes de zumbi mesmo E aí eu vou ter que comer essa carnes de zumbi mesmo E aí eu vou ter que comer essa carnes de zumbi mesmo Vou pegar esse aqui também que vai assicar muito E se não cair transporte também Olha Vou pegar com o couro Eu vou prancar Eu vou prancar muito isso para o nosso mundo Galera Tipo até eu vou passar uma prancação de frutos Galera De frutos com couro Quem sabe se eu conseguir até eu faça uma farm Eu vou passar uma prancação de frutos com couro Eu vou passar uma saída Eu vou passar uma prancação de frutos com couro Eu vou passar uma prancação de frutos com couro Eu vou passar uma prancação de frutos com couro Eu vou passar uma prancação de frutos com couro Eu vou passar uma prancação de frutos com couro Eu vou passar uma prancação de frutos com couro Eu vou passar uma prancação de frutos com couro Eu vou passar uma prancação de frutos com couro Eu vou passar uma prancação de frutos com couro eu vou procurar outra inter-sit não, agora eu posso até explorar essa inter-sit eu vou procurar outra 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 inter-sit mas olha, me pertinho comigo que só caiu que eu tenho ferro eu vou fazer aqui uma outra espada eu vou pegar um pouco mais ferro Eu coloco, pego madeira, faço tudo e recorro no lado da interstitio. Eu não queria que tivesse três picarecas, mas tudo bem, tá? É bom fazer três pra ter reserva. E aí? 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 Bom, galera, conseguiu o que eu precisava. O que aconteceu pra mim? Talvez nada pra fazer isso. Aqui eu vou precisar de intermão pra pegar interpil, pra passar pelo portal. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. eu vou para lá onde para onde o carro vem, tá, por meio que eu só faço uma ponta direta, mas para não cascar por lá, vou por aqui mesmo, espera aí, eu acho que tem outra, boa impressão minha, mas que lá tem outro portal para focar, mas foda-se, talvez até eu possa conseguir um portal com neger, para que eu não sei se é confiável galera, conseguir um portal com neger no cliente aqui na intercity, comentem aí o que acham, tá, olha o que tem um barco, as que rapaz que é elitra, e que eu vou falar, lembrando, se vocês querem conseguir com essa série de sobrevivência, deixe seu like, tá, porque se essa série acabar, eu vou fazer uma melhor ainda, tá, só que eu vou pegar um pouquinho aqui de tecla com neger, que vai ser potente, acabei de tirar uma print para também meu galera, e aí 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 Como é isso? Como é isso? Que as pós não entram Então escolhe o R Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas bom, mas é isso Eu vou finalizar esse episódio por aqui Se gostaram, deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal Falou